Eu tava subindo já, pô. Joguei lentão, assim, ó. Igual você. Tô com essa mira, escuro. Sabe por quê? Os caras bugam. Os caras esperam alguma coisa mais rápido. Eu fico assim, ó. É uma cobra. Isso aí é placenta, eu acho. Placebo, cara. Placebo. Placenta. Placenta. É o efeito placenta. Eu falei placento. 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 É o efeito placento. Pior ainda, velho. Vambora. Chegou. Essa eu vi. O cara foi muito ninja, velho. O cara foi muito ninja. As funções, beleza? Eu posso pegar o teu operador, né? Não, eu subo lá e te dou intel. Aí depois eu... Eu posso pegar o teu operador? Pode, termite. Posso? Caramba, velho. Eu acho que eu não devo jogar stun, velho, porque eu acabei com vocês, né? Aham. É, então eu não vou mais jogar não, velho. Não mesmo, você é um bosta. Eu falei pro... Não, você tem que tacar lá dentro, cara. Eu taquei lá dentro, mas teve uma que ela fez isso aqui, ó. Aí você errou. Aí, é... Não, mas... Eu tava no pixel parado. Eu tava no pixel parado. Você errou. Você errou. Você errou. Você errou. Você errou. Putz, bota na cabeça. Estilo. Não é marra. Você errou. Você pediu crítica? Toma essa crítica. Toma essa crítica. Toma essa crítica. Que porra é? É que a gente jogou o Villa lá e tem Ave Maria ficando na cabeça. Tem aquele, é... Aí é mó bom, né, mano? Vão som da hora. Caralho. Vão som da hora, o cara... O cara ouve Ave Maria, mano. Ave Maria, gente. Vão som da hora. No Spotify dele tem Ave Maria. Vão som da hora. Ela não tinha Lion, não tinha Ying, não tinha Mira. Porra, mano. Melhor jogo. Proceed to bomb location. Esse baixão serve pirata. Que isso? Olha o cara tá com a... Que isso? Que isso? É tipo 10 aí, é. Que isso? É tipo 10, mano. É tipo 10. É tipo 10, é tipo 10. É tipo 10, é tipo 10. Que porra é essa, mano? Que isso? Caralho, que porra é essa? Os dois. Konichiwa, mina-san. Ah, não. É tipo 10. Konichiwa. Ou Genki desu ka? Kokiomo Genki. Meu Deus. Que bonitinho, os caras falam de japonês, né? Arigatou gozaimasu. Iria saber falar japonês, hein? Nice japonês. E ainda falei, mano, isso aí é média, cara. Você tem que ver as meninas que são muito, gato. Aí é tipo fora da curva demais. Eu só fui comida de Paraná, velho. Oh, desculpa aí. Não, é, velho. Você vê? É. Vai pra gente esquecer momentos. É, velho. Porque você vai te ver o tamanho do que era. Eu vou te ver... Ou de aqui... Ou de... Ou de aqui... Ou de aqui... E aí... Ou de aqui... 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 Porque a gente consegue jogar sem mira, tá ligado? E os outros times acham que não conseguem jogar tão bem sem mira como a gente, entendeu? Não, mas daí você tá comparando carne bovina com piso. Tipo assim, a mira é um operador global, todo mundo usa. O Glass não é todo mundo que tem a habilidade de usar essa porra. Sim, sim, foi se você dei só o exemplo, tá ligado? É tipo, você falou que não tem como banir sem fuder a gente. Tem, tá ligado? Não, de fato sim, a gente não usa todos os operadores. O que eu acho que a gente poderia aumentar o leque de operadores. Desculpa, mas o que eu sei foi engraçado demais, mano. Qual? A carne. Mas você é, ué? Todo mundo come carne, mas qual é a pessoa que come piso? Um outro deve comer piso. Eu nem sei o que é isso, né? Deve ser carne de rico, só os ricos. É, eu não sei. Não, piso é chão mesmo, caralho. Ah, é chão mesmo? É, quem é que come piso? Por que isso que eu corri aqui, que um pinga... Eu achei que piso era um passado. É, era um corte, eu achei... Ah, os caras querem um corte enorme. É da chama, velho. Come piso. Eu fiquei até curioso, pô. Piso deve ser bom, né, mano? Vamos no modície. Me piso. Se eu comecei a rir aqui, velho. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.